Música Bom dia galera do Youtube E bom dia aos seguidores do canal Sido Eletrônico também Nós estamos aqui nessa TV Que ela é O seguinte o defeito dela A gente vai ligar para vocês verem A televisão ela está dessa forma aqui Ela levou impacto A gente vai ligar aqui manual mesmo para ver A TV liga né Vamos ver se ela acende Manual Ok galera a TV já ligou Ela está com Uma linha de retrato né Ela fala Segundo as pessoas ela fala Tudo mas Até aqui a gente não viu ela falar né Já vamos ver o volume como é que está Não tem como ver a seta do volume Não aumenta O alto falando está ligado Né É dessa forma aí Nem fala nem mostra imagens Tem essas listras aqui com a tela azul né E a gente vamos desligar a TV Mostrar que a gente já está com A tampa traseira dela Que já tiramos do local Nós desparafusamos ela E vamos mostrar a vocês Vamos desligar a TV Como é que a gente vai começar o trabalho né Vamos mostrar aqui O que aconteceu Para a galera Ok galera Estou aqui com a pinça na mão Né Eu vou mostrar a vocês aqui a situação Para começar Aqui tem um capacitor no assento No assento 409 Né Aqui para onde vai Para o resistor do flyback Né Verticar essas coisas E faz o flyback Aqui ó Um capacitor 409 C409 Nós estamos com eles aqui Por que Porque galera Ele está ó Não tem as pernas Dele ó Apodreceu E os Pequenininho está aqui O restante está aqui Por baixo da placa né Ele é um 220 por 10 Aqui ó Ó 220 por 10 A gente estamos aqui Em antemão Com os capacitores Para colocar né Um É só um Sabe galera Substituir aquilo ali Eu vou Eu vou colocar o 220 por 16 Se ele é por 10 Nós vamos colocar por 16 Porque nós não temos No momento Esse aqui De 220 por 10 Nós temos 220 por 16 Deixa eu mostrar aqui Para vocês Né Vamos virar ele aqui Um pouquinho Aí galera Nós temos 220 Que está de cabeça Aqui ó Desse lado aqui Vamos botar ele certinho Para vocês verem né Ok galera 220 por 16 Mais forte Ó Ok Mais forte Que é o 220 por 10 Né E E aqui ao lado Nós temos um aqui Que ele é um Um capacitor de De frequência Do Faz várias capas De som Essas coisas Né É Como se diz Nós vamos Trocar isso aqui Também que está inchado Galera ó Esse está inchado E a referência dele Esse aqui é um 330 Né Aqui como você está vendo Aqui ó Bem aqui ó Não vou quebrá-lo Porque não pode Né 330 por 10 também Né A gente vamos colocar Um 400 e Vamos ver aqui Nós vamos colocar aqui Um 400 De 70 Por 10 Ou seja Por 16 No lugar desse De 330 Por 10 Né Essa parte aqui 170 Apenas é só Né O F O fará Essas coisas Que manda esses outros Aqui Entendeu galera A gente vamos começar Trocar eles Depois a gente Vamos fazer aqui Galera O impacto Foi grande Não falaram Em que Né Onde foi Mas Como foi Mas está aqui Tudo aqui Estragou por aqui Começou por aqui A placa Estralou Essa parte Aqui Aí o aparelho Está sem Vídeo Entendeu E com linha Linha de retraso Aqui Aí a gente Vamos trocar logo Esses capacitor Depois a gente Vamos tirar Essa placa Aqui E vamos Colocar ela Aqui A gente Vamos Rapar tudinho Aí Fazer uma Listra Aí Tirar esses verdes Aí Vamos ressoldar Onde deve Ressoldar Que é Para a gente Deixar o aparelho Em condições De trabalhar Né Ver se a gente A gente vai conseguir Galera Aqui Porque O impacto Desse aparelho Ok galera Nós estamos aqui Pronunciando aqui O Concerto Da tv Já encontramos Aqui Uma linha Quebrada Aqui A entrada Da vela Do tubo Estão Quebrada Aí estão Rachada Rachou Olha lá Está abrindo Aqui Está indo Por aqui Desce Por aqui Vem Para aqui Para esse pé Está vendo Aí A situação Certo E o que Que a gente Vai fazer Aqui Nós vamos Aproveitar Essa tv Né Galera Creio Que a gente Vamos Conseguir Aproveitar A bichinha Né Um rapaz Por aqui Também Depois a gente Vai tirar O outro Capacitor Que está Inchado Né A gente Coloca Dois Capacitor Novos Que é Para Esse aparelho Funcionar Galera E Ver se Ele Ainda Vai ter Linha de Retorno Não Né Estou Pensando Que não Ela Não Deformou Aqui Ela Só Foi Daqui Para Lá Não Fica A Parte Da Luminância Né Vamos Aproveitar De Uma Maneira Especial Aqui Vamos Soldar E Tudo Deletinho Para Que a Gente Consiga Acho Que Ela Não Deformou Tanto Não Tem Um Jump Que Vai Para Aqui É Resistor De R Né É O R 918 Atrapassa Para Aqui Deformou Aqui Galera Nessa Parte Ali Ó Um Jump Aqui Também Então Vou Fazer Tirar Aqui Esse Verde Né Vamos Colocar Aqui Um Solda Tirar Outro Verde Aqui Que Vai Descendo Aqui No Caso Aqui É Eu Creio Que É Só Alegria Né E A Gente Só Vai Ligar Ela Galera Quando A Gente Sentir Mesmo Que Não Tem Mais Nenhum Pequeno Problema Né Os Resistores Também Né Mas Nós Vamos Completar Em Soldar Free Também Ó Ó Entendeu Aqui Também Tá Um Meio Doido Aqui A Gente Vamos Lampar Vamos Aqui Galera Ver Se Tem Algum Quebrão Pra Cá Desceu Aqui Um Pouco Mas Isso Aqui A Gente Completa Com Onde Faz A Linha De Retorno O Resistor De Retorno Né Vamos Aqui Também Ó Danificou Aqui Pézinha Vai Ligar Ela Pra Ver Se Tem Algum Sucesso Né Ele Só Foi Isso Aqui Galera Ó Esse Pingo Aqui Dessa Lista Que Quebrou Que Vem Aqui Do Da Entrada Do RGB Né Aqui Ó A Entrada De Dos Transistos Do RGB E Segundo O que Vai Acontecer Vamos Dar Uma Limpeza Depois Né Deixar Limpinho Depois Depois Que A gente Terminar O Serviço Né Terminar O Vídeo Depois A gente Vai Dar Uma Limpeza Fica Legal Né Vamos Ressaldar Vamos Aqui Galera Ó Passar Aqui Uma Solda Aqui Pra Ver Como É Vai Se Proceder Esse Aparelho Aqui Vamos Só Dar Esse Outra Lá É Outra Vamos Nesse Dois Pinos Aqui Vamos Encher Isso Aqui Ó Essa Parto Aqui Que É Um Jump Que É Um G K GK Esse Pino Aqui Ó Do GK Vamos Subir Aqui Ó Fazer Bacaninha Aqui Galera Ó Ok Aqui Fica Bom Ó Agora Tem Esse Outro Aqui G2 Né Também Estralou Vamos Dar Uma Renovada Pra Ver Se Ela Não Tem Algum Pino Quebrado Né Do Soquete Vamos Ver A Sol Da Fria Agora Dos Transistos Né Das Cores Aqui Tem A Cor Azul E Tem A Cor Verde Vermelha Resistor Vamos Renovar A Solta Mesmo Que É Pra Ele Não Voltar Mais Né Com Defeito Tem Resistor Pequenininho Aqui Que Merece Trocar A Solda Ou Completar Ela Uma Camarada A Telezão Acende E Apaga Acende Apaga Aí Fica Difícil Pra Nós Fazer Um Vídeo De Repente O Dono Alegar Que O Aparelho Tá Acendendo E Apagando Vamos Vamos Aqui Dessa Outra Filo Vamos Vamos Vem Mais Soda Fria Aqui Ok Galera A Já 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 Saio De Lá Da Placa Do RGB Da Placa Do Tubo Se Chamar RGB E Estamos Tirando Aqui Agora O Capacitor Deformado Na Placa Principal Certo Vamos 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 Trocar Capacitor E Vamos Colocar Outro Lá No Local Que Ele Enferrujou Os Pinos Que Quebrou Assim A Assim A A A Logo Dois Ok Galera Eu Vou Mostrar O Capacitor Que A Gente Teve Que Tirar Né Também Enchadinho Rapaz Dá Para Vender Agora Veja Bem A Referência Dele 330 Por 10 10 Volt 330 É O F O 10 Volt A A Vamos Colocar Um De 470 Por 16 Certo Vamos Lá Colocar Que É O Certo Galera Vamos Colocar O 470 A Mais Do Né Do 330 E O F E Vamos Colocar Aqui Mais 6 Ou Seis Volt A Mais Do Outro De Dez Certo Vai Dar Legal Zinho Vamos Vamos Colocar Aqui Depois A Gente Vai Tirar O Pino Que Ficou Os Dois Pinos Que Ficou Lá Do Outro Do 220 Por 10 Né Ó Galera Esse Capacito 470 Por 16 No Lugar Do 330 Né Por 10 Só Que Ele Fica Aqui No Assento É C 108 108 Aqui Ok Galera Nós Vamos Colocar O 108 Né Já Vazou Aqui Os Pinos A gente Vamos Deixar Ele Com Pino Maior Porque A Gente Vamos Também É Ver Como É Que Fica Primeiro A Imagem Dela Né Depois Nós Corta O Faz Um Movimento Ali Que É Para Ele Não Deformar Né Ok Gente Já Colocamos O Capacitor No Local 108 68 E É O 400 470 Por 16 No Lugar De 330 F Por 10 Certo Agora A gente Vamos Colocar O 200 E Tirar Os Pinos Aqui Do 220 Que É Na No C 409 Né Vamos Tirar Aqui Esse Espingo De Soda Galera Daqui Do Capacitor 220 Por 10 Tava Com Os Pinos Enferrujados Assim A Gente Vamos Colocar Um Novo Né Vamos Lá Pra Nós Ver Aqui Como É Se Proceda Aqui Galera Esse Aqui Ó Que Tava Aqui Ó O O Original 220 Por 10 A Gente Vamos Colocar 220 Por 16 Mais Forte Né Ou Seja A Voltagem É Mais Forte Os Votos Né Vamos Ver Aqui Essa TV É Muito Apertada Vamos Lá Ele Vai Ficar No Assento Como Eu Falei Galera 409 C409 Bem pertinho do resistor Que faz o fallback Lembrar pra vocês Que aqui Esse branco Aqui É o negativo Certo Aí você tem que colocar A parte pequena Negativo Menos Que se chama Ó O mais É livre Tem umas letrazinhas Mas é livre Ó Veja bem Coloquei o mais Agora vou colocar Coloquei o menos E a faixa branca Pra o Negativo Certo Dar uma segurada Nela Aqui Que eu vou Descer Um pouco Dá pra Colocar A solda Né Ressoldar Ok Galera Vamos Ressoldar Aqui Né E Vamos Ligar A TV Pra ver Como é Que ela Vai Se Proceder Certo Soldar Aqui Vamos Aqui É Soldar Esse O Menos Que é o Negativo Né Pronto Tá tudo Soldado Tudo Direitinho Vamos Ver Aqui O que Que tá Acontecendo Aqui Nenhuma Barrinha Que tem Aqui Eu acho Que pegou No transistor Pequenininho Acho Que foi Pingo De solda Fazer Um serviço Aqui Pra tirar Essa solda O que Que vamos Fazer Né Pra não Dar Um Curto Aqui Pronto Não Vai Mais Acontecer O Curto Galera Pronto Ok Vamos Lá Vamos Encaixar A TV E Vamos Ver Como Ela Vai Se Comportar Né Ok Galera Nós Estamos Já Aqui Com A Televisão Pronta Né Já Colocamos O Capacitor Aqui No A 108 Perdão Assim A gente Já Concluímos O Trabalho Aqui A gente Vamos Encaixar A TV Né Pra Que A Gente Mostre A Imagem Da TV Pra Vocês Tá Bom Imagina O Alto Um Pouco Complicada Mas A gente Já Vamos Encaixar Ok Galera Vamos Vamos Virar Aqui Vamos Virar Aqui Vamos Colocar O cabo No lugar Né Pra A gente Virar A TV Vamos Virar A TV Aqui Vamos Colocar O cabo Da Antena Pra Vocês Curtirem A TV Tá Certo O Que Foi Que Nós Concluímos Aqui Ok Galera Nós Vamos Ligar A TV Né Já Tá Ligado O Cabo Vamos Ligar A TV Vamos Ver O Que Vai Acontecer Como Ela Vai Se Proceder Né Galera Ok Galera A imagem Tá Perfeita Tá Vendo Legal Agora Nós Vamos Dar Um Pouquinho De O Áudio Crescer Um Pouco Né Ok Galera Tem O Áudio Né Vou Baixar O Volume Ok Galera A televisão Tá Concluída Né Serviço Já Tá Prestado Senado Tudo Direitinho Colorido Perfeito Né A letra Tudo Pretinho A gente Vamos Fazer O Que A gente Vamos Dar As Considerações Finais Agora Agradecimentos A vocês Que Tá Lá No Youtube Também Né E O Seguidor Do Canal Cidro Eletrônico Dá Um Joinha Lá Para Nós Clica Lá No Sininho E Inscreva No Canal Galera Ó Para Ajudar Para Que A gente Tê Condição De Qual é o momento Então Vocês Fica A Vontade Fica Com Deus Tá Bom